Ó Abriu o fio Ai pai, para Abri mais o tanque aqui mais uma vez Vou mandar um de lado monstrão Ó Neutro Primeira Carte travada Voltou Susto da porra Tá Vamos Ó Oi Pode ser de primeiro ou pode ser de novo Eu só sou de segunda doido Hã? Eu só sou de segunda Vamos lá, eu só de segunda Vamos Vai Quem vai primeiro? Vai Ah Faltou subir Achei que o bichão ia baixar Assim foi viado Assim foi Só que eu subi Só que eu não consegui manter Vamos de novo Vai, vai Faz do mesmo jeito que eu te falei Mesmo jeito que nós fizemos agora Vai na frente Primeira Segunda Ó Ó Jogou pro lado Ó Jogou pro lado Ó Tá Pugo Chave Ó Ele tá mandando ainda Vai Vai Meus mãos Vamo 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 Vai Vai tentar Ó Fuiu ainda Terceira Opa Passou que nem viu Segundinha Salve Ai Minhas mãos Ah Mandou Mandando Ficou chave Ficou chave Ficou chave Vamo Vai 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 RL 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 Vamo Outra Vamo Outra Ó Ó Não, assim não dá não pra mim não 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 sobe parceiro Assim não vai Mas o bicho mandou Vou abrir a tampa do tanque Vou abrir a tampa do tanque Neutrão Chave desligada Opa Salve Estouro Rapaziada Vou chamar os parceiros aqui pra gravar uns vídeos Pra vocês verem Ele dando uns graus Tá gravando ainda cuzão Vem aqui Tá 9 minutos Dá um salve nos caras Dá um salve nos caras Dá um salve nos caras Dá um dar uma ria, ele quer ver? Ó Toma Dá um salve nos parceiros Aí ó Jamalzinho Toma É louco Esse cara é ruim Vem Não Invadir Invadir o que? Ah Quero ver ele pegar Não pode invadir Só ele consegue mano Não tem como não Olha os caras Sério louco só foguete Ave Ave Maria Comenta aí rapaziada Os caras manjam ou não manjam? Os caras é ruim O roneteiro aqui também mano Sei lá O roneteiro Netnet Fala assim O chão também é o toque RL Esse cara sumiu, quer ver? Ó Terceira Não foi Ou não de lado aqui ó Ó Não foi Não foi Mano, infelizmente o parceirinho da Da net Passou por cima do passarinho ali mano No grau Só que só zoou a perninha dele Ele tá logo levando pra casa pra cuidar O outro parceiro Da hora cê é louco Cuidado dele Ó Passou sem a mão Eita Vamos lá Faz o que? Vamos lá pra nós gravarmos o vídeo seu É Pode marcar? Voa parceiro Tá marcada aqui ó Tá aqui ó Aparece no Instagram dele Vou soltar a câmera pra ele rapaziada Grava só um pouquinho aqui e soltar a câmera pra ele Então toma Toma Liguei ousado Vai 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 Toma Militando selenorada Eita Ai Solta a câmera pra ele rapaziada Oi Oi Quer o capacete? Pode arrasar Vai vai Se é louco Já vai vai E aí Toma E aí O louco Não, não, não. So sorry So sorry Aí, ó, tem que curar aqui, né, gente? Tem que curar aqui não, mano, com o coração. Você entende? É correto. Não grita, caralho! Já era pra cima. Já era pra cima. É correto. Que violent, né? Hahaha. O que é isso? 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 O que é isso?